Muita coisa vai dar errado, mas você vai passar por esse erro, vai insistir, vai se dedicar, vai mudar a rota, vai ter uma visão diferente. Poxa, eu poderia ter feito diferente assim. Isso cria imaturidade também. Ainda mais que se tudo desse 100% certo, seremos totalmente imaturos. E com a graça da vida. E com a graça da vida. É isso aí. Seria bom, mas seríamos muito imaturos. Inclusive dentro do banco vamos errar um bocado. E é assim que a gente aprende. Nossa, cada erro que eu já cometi. É só não fazer o mesmo erro toda hora. Errou, aprendeu. Corrige, vamos embora, vamos pra frente, vamos andar. Tá certíssimo. E agora vamos lá, como é que foi... Ah, isso é legal você também comentar. A sua vaga no banco, Lucas, demorou? Caraca. Foi assim, plim, um piscar de olhos. Como é que foi esse teu processo? Caraca. Olha, como eu contei, eu falo desde o ensino médio, que eu seria bancário. Aí isso adormeceu durante um tempo. E aí quando eu vim pra Vitória, que eu sou da Bahia, quando eu vim pra Vitória, isso acendeu de novo. Falar, rapaz, é uma carreira top. Rapaz, preciso desse dinheiro, desse vale a alimentação, desse vale a refeição. Preciso desses 1.900 de ticket, cara. Eu quero comer bem. Eu preciso, eu preciso e eu vou conseguir, eu vou conseguir. E isso na minha vida eu sempre fui assim. É muito insistente, persistente. Até, por exemplo, se uma coisa não é pra mim mesmo, rapaz, pode ter certeza que eu esgotei todas as possibilidades possíveis. Até falar assim, é, realmente isso aqui não é pra mim. Agora, o banco não. O banco eu comecei o processo todo. É, todo, todo, todo. Um ano, mais ou menos. Um ano. Que eu comecei a jogar currículo. Agora, a vaga que eu joguei o currículo, até entrar exatamente na vaga que eu tô hoje, foram aí uns seis meses, mais ou menos. Olha isso. Seis meses. Seis meses você esperando. Mais ou menos. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso se contratar. E eu fiz uma entrevista antes em outra agência. Eu cheguei a fazer uma entrevista presencial com um gestor em outra agência. Só que ele ficou em dúvida entre eu e outra menina. Só que a menina tinha certificação. E você não tinha? Na época eu não tinha ainda. Eita. Aí foi a partir daí que eu fui e falei, não, eu vou tirar pelo menos o 10, porque não tem condição. Cara, eu não vou perder outra vaga por causa de certificação. Você viveu na pele o que não é ter certificação. É isso aí. Você não ser aprovado por uma coisa que você conquistou em 15 dias. É isso aí. Aí o gestor ficou em dúvida entre eu e outro. Inclusive, depois, um funcionário dessa agência foi para a agência que eu trabalho hoje. E ele falou comigo que foi por isso. Ele sabia, né? Ele tinha um cargo de confiança dentro da agência. Então ele falou comigo. Falou, não, foi pela certificação. Ficou em dúvida. Foi na menina que tinha. A menina tinha um 20, eu acho. CPA 20 já. E eu não tinha nenhum. Aí ficou nisso. Agora, quando eu participei da entrevista online, eu não tinha. Da Dinâmica em Grupo, né? Porque o Bradesco funciona dessa forma. Participei da Dinâmica em Grupo, eu não tinha ainda. Só que quando eu fui para a entrevista presencial com o meu gestor atual, que é onde eu entrei, ele me perguntou, ah, você ainda não tem a certificação. Eu falei, não, já tirei. Ou seja, já dá uma diferenciada, sabe? O gestor já vê também que você buscou a certificação, que você está buscando se qualificar. Além de ser um pré-requisito, né? Exatamente. Mas o tempo aí foi uns seis meses, tá? Demorou um pouquinho. É um negócio, é um processo demorado. É, tem processo. Fica também para você que está assistindo agora, se você está participando de um processo seletivo, ou se você já tem pretensões de entrar no banco. Tem que ter paciência, gente. Nem tudo é tão rápido. A gente entrevistou outras pessoas aqui. A Lohane, o processo dela foi cinco dias. O do Diego. Foram algumas semanas também. Tem pessoas que é muito rápido. Tem pessoas que demoram alguns meses, assim como é com o Lucas. Mas a questão de você persistir, insistir. Enquanto você se candidatou no processo seletivo e você não foi contratado, você pode se candidatar para outros e buscando a sua vaga e aperfeiçoando mais ainda as suas habilidades, as suas competências técnicas e comportamentais, para que você demonstre elas de uma forma estratégica no processo seletivo. Para que assim você demonstre que você é o candidato ideal para ser contratado. Então, enquanto você não é chamado para aquela vaga, ou enquanto você está buscando, você tem que ir estudando, tendo mais conhecimento, para que você desenvolva no processo seletivo e conquiste a sua vaga. Mas o segredo é não desistir, né, Lohane? É persistir o tempo todo. Aparecia uma vaga, eu me inscrevia. Aparecia outra, eu me inscrevia também. E me inscrevia, eu recebi umas 15 negativas, tá? Umas 15 no e-mail, né? Imagina se você tivesse desistido. É, não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, para viver o propósito, tem que suportar o processo, né? Então, isso é claro. E isso a vida toda, no processo seletivo, no banco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho